assistam agora a um programa produzido pela TV Cultura Ouro Fino Jornal da Cidade Boa noite, confiram na edição de hoje do seu Jornal da Cidade desta segunda-feira as atividades sociais e esportivas que movimentaram o final de semana dos Ourofinenses Seleção Ourofinense de Futebol vence primeiro jogo da Copa Regional de Futebol Ivan Almeida Sindicato Rural de Ourofino promoveu na sexta-feira à noite palestras sobre redução de custos da cafeicultura O tema da palestra foi como reduzir os custos da lavoura cafeira Foi iniciada com a palavra do Dr. Rui Queiroz Guimarães que é presidente do Sindicato Rural de Ourofino que disse estar preocupado com a produção do café no município Agradeceu a presença dos cafeicultores e passou a palavra para o palestrista o engenheiro agrônomo Gui Carvalho O objetivo é reduzir os custos com Arruação, esparramação, aplicação de calcário, desbrota, adubação e cobertura controle de ferrugem, broca, capina manual, colheita, secagem, beneficiamento e transporte Reduzindo esses custos, o produtor se conscientizará e se sentirá mais incentivado para o seu trabalho Bem, como todos nós sabemos, os produtores de café, não só do Brasil, como também de nossa região estão passando por sérias dificuldades em suas lavouras e em suas produções Mas hoje está acontecendo aqui no Centro Cultural uma importante palestra que é sobre a redução de custos da produção de café Está aqui ao nosso lado, que é o palestrista e vai nos falar a respeito do objetivo desta palestra O grande objetivo dessa palestra é mostrar aos produtores rurais, aos cafeicultores quanto custa um sapo de café E a partir daí, como conseguir diminuir esse custo Como conseguir fazer aquele café que nós temos o costume de fazer de uma maneira mais barata para que possamos obter maior lucratividade com a cultura Doutor Rui, o senhor como presidente do Sindicato Rural Quais as dificuldades que o senhor vê que os produtores de café passam na nossa região? Olha, a grande dificuldade que nós temos hoje está se iniciando a colheita de café e dentro dessa colheita o produtor necessita de muita mão de obra e o que nós fazemos ao trazer essas palestras de hoje é justamente mostrar como reduzir os custos como reduzir quanto pode se pagar na colheita e a relação que existe entre o preço pago e o custo do saco final Nós temos essa preocupação e por isso nós estamos trazendo aqui esse engenheiro que é um consultor de empresas para mostrar ao produtor, para abrir a cabeça do produtor no sentido de fazer os seus custos para saber quanto custa a sua saca de café em relação ao que ele paga, aos insumos que ele tem para ele ter um pensamento passar a gerenciar o seu negócio como um empresário faz em qualquer negócio E qual a sua expectativa para a palestra de hoje? Olha, eu tive a oportunidade de assistir a essa palestra já em outra ocasião e nós ficamos muito satisfeitos porque ele tem a capacidade de mostrar de uma forma clara, de uma forma simples ele tem a capacidade de mostrar aonde que nós podemos tirar um pouquinho para poder abaixar nossos custos e cada vez ser mais competitivos Ele também traz um farto material no que se refere a técnicas de adensamento de café como então a gente fazer para ter uma melhor produtividade para ter um custo mais barato e assim ser cada vez mais competitivo em termos de café brasileiro e em termos de café de mundo também por que não dizer assim A Faculdade de Filosofia realizou na última sexta-feira tradicional festa junina com muita animação dos alunos professores e funcionários da faculdade não faltou a tradicional fogueira quadrilha e o casamento caipira além de muitas bebidas e comidas típicas da época que eram adquiridas nas barraquinhas tipicamente decoradas Atenção! Vá nascer! O homem com a mão para trás e a mulher chapaeira sai! Bem bonito! Atenção agora! Vamos fechar o círculo! Atenção! Caminho da raça com ela frente do cavaleiro! Esse negócio de casa e descasa casa e descasa casa e descasa Eu não caso! Eu quero saber agora dos noivos aqui, os dois múmias aqui que são bestas entendeu? Eles são bestas bestas para casar sabe por que? Porque esse casamento com o simbolo não tem testemunho entendeu? Está cheio de testemunho! Vamos lá! Eu já esqueci até o nome do noivo tá bom? Tiririca! Ah o Tiririca não é Tiririca não! Vamos lá! Tiririca! Vamos lá! O noivo aqui o Zé do Burro como é que chama o noivo? Tiririca! 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 Vai casar com a senhora Florentina! Florentina! Olha! Tiririca e Florentina gente! ó! Maquei! Maquei não! Muito bem! Olha! Maquei está tudo misturado! É caipira tonto! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Aqui olha! Vamos ver aqui ó! Então ó! Em nome do pato do pinto do espírito do porco! Ah não! Não! Vamos aqui cantar! Maquei! Vamos lá! Olha! Você! Você! E na tarde de domingo a Escola Estadual Juvenal Brandão realizou a sua festa junina em benefício da caixa escolar com várias atrações como jogo de bingo pescaria argola e a tradicional quadrilha com casamento caipira Balcão! Cadê é? Olha! C'estando de M дор dew A APAI de Orofino promoveu no sábado um dia inteiro de festas. Com atividades diversas como jogos, concursos de dança, apresentações artísticas, inclusive com alunos da própria APAI. A renda foi revertida em benefício da entidade. E à noite, a Associação Atlética do Banco do Brasil realizou a tradicional festa do vinho e do queijo. Em sua sede campestre, animados por uma boa banda que tocou músicas dançantes e dos anos 60. O público que lá compareceu, deliciou-se de bons vinhos e queijo até as 4 horas da madrugada. A APAI de Orofino Ourofino Tênis Clube promove entrega de troféus aos campeões do segundo torneio de Bocha. Realizou-se no Orofino Tênis Clube, de 18 de abril a 21 de junho, o segundo torneio de Bocha Tênis Clube de duplas, que contou com a participação de 12 duplas que fizeram jogos entre si. Após dois meses de disputa, sagrou-se campeã a dupla Ilson de Lima e Geraldo Sergino. Em segundo lugar, Cirinho Pereira e Pedro Moreira. E em terceiro lugar, Lázaro Cândido Alves e Luciano Afonso Alves. No sábado, foi realizado um churrasco nas dependências do clube, para conflaternização entre os jogadores e entrega dos troféus. No último dia 22, foi realizado um churrasco para entrega dos troféus à dupla campeã. Como o senhor se sente em recebendo desse troféu de campeão? Sinto muito honrado, porque é uma coisa muito difícil, uma luta muito grande para a gente conseguir uma coisa bacana, que é um campeão. E a dupla, venceu na raça mesmo? Sinto muito feliz, eu tenho quatro vezes, tirei uma vez em segunda, uma em terceira e graças a Deus peguei em primeiro lugar agora. É com a ajuda de todos os colegas meus. Então, não vou desfazer de ninguém, porque eu ganhei. Então, esse troféu é de todos os colegas meus, tem uma parte nele. O Orofino Tênis Clube participa de torneios fora daqui? Sim, nós tivemos a participação dessa nossa equipe de bochas em diversas cidades aqui da nossa região, como em Confidentes, Pouso Alegre, Bueno Brandão, aqui no bairro do Taguá e outros setores aqui da nossa região e também dentro do sul de Minas. Mas, participando e com bom êxito, bons resultados, considerando até que nós tenhamos uma das melhores equipes do sul de Minas. A bocha é um esporte só para os idosos ou os jovens podem jogar também? Olha, a bocha é um esporte pouco divulgado, mas muito atrativo. Ele não tem idade determinada, tanto que já está havendo interesse de jovens em praticar o esporte. Nós temos hoje mais ou menos de 30 a 40 boaxiças no Orofino Tênis Clube. Também no Orofino Tênis Clube foi realizada a final do ranking masculino de tênis de Orofino. A classificação ficou da seguinte forma. Primeiro lugar, Marcelo Simões. Segundo lugar, Michel Sequeira. E no terceiro, Clayton Nunes Tomasoli. Ontem à tarde, no estádio Municipal Capitão Armando, jogaram Seleção Orofinense e Coronel Renó de Jacutinga, pela final da segunda Copa Regional de Futebol Ivan Almeida. Num jogo bastante disputado, os times se empenharam na tentativa de conseguir um resultado positivo e ficarem com uma taça na mão. Uma vez que o segundo jogo será na cidade de Jacutinga, no próximo domingo, de onde sairá o campeão. Na partida de ontem, a seleção de Orofino teve três cartões amarelos, para Ruizinho, Luizinho e Glauber. E Reginaldo e Serginho foram expulsos. E pelo Coronel Renó, tiveram cartão amarelo, Reginaldo e Juliano. E cartão vermelho, Ditinho. A seleção de Orofino vinha jogando bem e vencendo por 4 a 0, já no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, o time desandou, quase cedendo ao empate. O jogo terminou em 5 a 3 para a seleção de Orofino, com os gols marcados por Gustavo 3, Reginaldo 1 e Sandro 1. Para o Coronel Renó, marcaram Júlio César, Luiz Antônio e Gilberto. Lamentável a falta de público para dar o incentivo tão necessário aos nossos atletas. O Jornal da Cidade fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. O Jornal da Cidade fica por aqui.